Olá pessoal, vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 14 do nosso caminho frutas e flores. Acho que vocês falam assim, esse trabalho nunca acaba, né? É que é grande demais, meus amores, é grande demais, pontuado demais, mas no final vai valer a pena. Então, vamos lá, meus amores, carreira 219. A carreira 219 eu tive três pontos de diminuição, tá? Diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com três correntinhas e fiz aqui, pessoal, um total de 43 pontos altos, 43, tá? Depois dos 43 pontos altos eu fiz um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e dois quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, exatamente dez pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, depois dos cinco quadradinhos eu fiz dois, dois, três, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos e um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e pra cá eu tive um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Depois dos doze quadradinhos eu fiz aqui quatro pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Depois dos cinco quadradinhos eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos aqui também. Pra cá, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá, pessoal? Só vinte e oito. Um quadradinho, dois, quatro, seis, sete pontos altos aqui e um quadradinho. E aqui eu terminei minha carreira duzentos e dezenove com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, sendo que três pontos foi um aumento, tá? Não esqueçam do aumento no final da carreira. Então, totalizei aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos com aumento no final da carreira duzentos e dezenove. E agora, nós vamos pra carreira duzentos e vinte. Então, vamos lá, pessoal, vamos pra carreira duzentos e vinte. A carreira duzentos e vinte eu tive um aumento, tá? Um aumento de três pontos altos. Com o aumento, eu totalizei dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete. Depois dos sete quadradinhos, fiz quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos aqui. Dois, quatro, seis. Repetir aqui mais quatro pontos altos, tá? Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Depois dos onze quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete pontos altos e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui, meus amores, eu não me recordo. Vamos contar. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e sete pontos altos, tá? Trinta e sete. Um quadradinho. E terminei a carreira duzentos e vinte com quatro pontos altos, sendo o quê? Três pontos foi um aumento, tá? Então, no final da carreira duzentos e vinte, eu tive um aumento de três pontos, totalizando quatro. E agora, nós vamos pra carreira duzentos e vinte e um. Na carreira duzentos e vinte e um, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Trinta e um pontos altos, tá, pessoal? Aqui foi trinta e um pontos altos. Aqui um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Depois dos quatro quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Dois, quatro, seis. Depois dos seis quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá, pessoal? Vinte e oito. E depois dos vinte e oito pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Depois dos dez quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito. Depois dos oito quadradinhos, fiz sete pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Três quadradinhos. E terminei a minha carreira duzentos e vinte. Duzentos e vinte e um. Com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e cinco pontos altos, tá, pessoal? Sem aumento e sem diminuição. Vamos ver se é vinte e cinco mesmo. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois. Exatamente. Vinte e cinco pontos altos. Terminou reta com a duzentos e vinte. E agora, nós vamos pra carreira duzentos e vinte e dois. A carreira duzentos e vinte e dois, eu também não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Um quadradinho, dois, quatro, seis, sete pontos altos e dois quadradinhos. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Depois dos cinco quadradinhos, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete. Depois dos sete quadradinhos, pessoal, quatro pontos altos. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Depois dos dez quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, dois, quatro, seis, sete. Depois dos sete quadradinhos, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos aqui, tá, pessoal? Vinte e cinco. Três quadradinhos e terminei a carreira duzentos e vinte e dois com quatro pontos altos sem aumento e sem diminuição. E vamos dar sequência com a carreira duzentos e vinte e três. Então, vamos lá, vamos dar sequência com a carreira duzentos e vinte e três. A carreira duzentos e vinte e três, pessoal, não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Depois dos onze quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Dois, quatro, seis. Aqui eu fiz sete pontos altos. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Depois dos sete quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Depois dos vinte e cinco pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, nove. E depois dos nove quadradinhos, quatro pontos altos. E pra cá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, ó. Dois, quatro, seis, sete. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. E depois dos seis quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui. E mais dois quadradinhos. E terminei a minha carreira duzentos e vinte e três. Com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dezesseis pontos altos, sem aumento e sem diminuição. Agora, vamos pra carreira duzentos e vinte e quatro. Então, vamos lá pra carreira duzentos e vinte e quatro. A carreira duzentos e vinte e quatro, pessoal, eu tive uma diminuição. Eu diminuí por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois pontos altos. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Três quadradinhos e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Depois dos nove quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. E um quadradinho. Dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Repetir aqui mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. E pra cá eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. E terminei a minha carreira duzentos e vinte e quatro com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos dar sequência com a carreira duzentos e vinte e cinco. A carreira duzentos e vinte e cinco, eu não tive aumento, né, diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, nove quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos também e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos, tá, pessoal? Vinte e cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete. E depois dos sete quadradinhos, eu fiz quatro pontos altos e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Aqui, sete pontos altos, um quadradinho. E terminei a minha carreira duzentos e vinte e cinco com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos. Agora, observem que me restou aqui um quadradinho e dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, tá? Então, tive toda essa diminuição aqui, ó, de um quadradinho e dez pontos altos da carreira anterior. Parei aqui, tá, pessoal? Então, essa foi o final da nossa carreira duzentos e vinte e cinco. E agora, nós vamos pra carreira duzentos e vinte e seis. Então, vamos pra carreira duzentos e vinte e seis. Também já fiz a duzentos e vinte e sete, tá, pessoal? Carreira duzentos e vinte e seis é essa aqui. Vamos esquecer essa por enquanto. Então, a carreira duzentos e vinte e seis, eu tive aqui uma diminuição, ó. Eu diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com três correntinhas. E fiz aqui um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá? Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Depois dos oito quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos aqui também. E depois dos vinte e oito pontos altos, eu fiz três quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete. Depois dos sete quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos aqui. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz sete pontos altos. E depois dos sete pontos altos, fiz quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui também. Pra cá eu tive um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. E terminei a carreira. 226 com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos pra carreira 227. A carreira 227, eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito. Aqui, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. E mais três quadradinhos. Quatro pontos altos. Repetir mais três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Pra cá eu tive, eu não me recordo, vou contar pra não ter dúvidas. Depois dos quatro quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e dois, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete pontos altos. Tá, pessoal? Trinta e sete pontos altos aqui. Depois dos trinta e sete pontos altos, fiz um quadradinho e sete pontos altos. Dois quadradinhos. E terminei a minha carreira 227 com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, sendo que me restaram aqui, ó. Ah, não, pessoal, não me restou nada, não. É que eu tô vendo a carreira de baixo. Nós estamos nessa. Então, é isso mesmo. Depois dos dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Terminei reta com a 226, tá? Não tive diminuição, não. Terminou retinha. Então, terminei o final da carreira 227, foi com vinte e oito pontos altos. E agora, a partir da carreira 228, eu não gravo mais com vocês. Por que que eu não gravo? Porque já está gravado do vídeo um ao vídeo quatro, a mesma pontuação, tá, pessoal? Deixa eu pegar o gráfico aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó, eu acabei de editar pra vocês a carreira 227, que é essa aqui, ó, que foi a carreira um, que foi onde eu iniciei. Então, essa é a 227 e a mesma carreira um onde eu iniciei o trabalho. Então, do vídeo um, deixa eu explicar pra vocês, eu não gravo mais porque ainda faltam 51 carreiras, se eu não me engano. E aqui é aquela parte trabalhosinha, de fazer aqueles trabalhados, arrematar fio, e dá muito trabalho gravar isso aqui, confesso pra vocês. E como eu já tenho gravado, se não tivesse, claro, independente do trabalho, eu iria gravar, com certeza. Mas já tenho gravado toda a pontuação, então, não seria necessário eu gravar tudo novamente, né? E não são poucas carreiras, são várias. Então, aqui, ó, eu marquei, ó, a partir da carreira 228, vocês vão voltar no vídeo um, na carreira dois. E se vocês quiserem continuar numerando, não tem problema. Então, a carreira dois vai ser a 228, tá? Então, vocês vão fazer assim, deixa eu explicar bem certinho. Paramos aqui, na carreira 227 agora. Não vou gravar mais, vocês vão voltar lá no vídeo um, vão continuar a partir da carreira dois, não é a carreira um, é a carreira dois, tá? E vão até o final, porque no vídeo quatro eu termino tudo isso aqui. No vídeo quatro eu faço tudo isso aqui, do vídeo um ao vídeo quatro eu termino, o vídeo quatro eu já arremato aqui. Aí vocês param, tá? Então, comecem do vídeo um, a partir da carreira dois, e vão até o final no vídeo quatro, tá, pessoal? Não tem necessidade de eu gravar tudo de novo, vocês já têm gravado. E aqui é um trabalhinho bem chatinho de fazer. Quem já fez comigo, tem uma seguidora do meu grupo, uma membro do meu grupo, acho que é a Luísa Nascimento, ela já está fazendo, ela já fez essa ponta aqui. Então, ela deve saber como que é o trabalho, né? Não seria necessário fazer novamente. E aí, volto mostrando, eu vou terminar aqui as minhas cinquenta e uma carreiras, que eu acho que ainda falta cinquenta e uma. E volto mostrando pra vocês o tamanho que ficou, tá? A largura, o comprimento, e também quero dizer que seis rolos de ane serão suficientes pra terminar esse trabalho. Tá? Eu calculei de cinco a seis, mas seis rolos serão suficientes. É um trabalho bem grande, tá, pessoal? Então, terminem aí, voltem no vídeo um, na carreira dois, e vão até o vídeo quatro, até o final, que vocês vão concluir isso aqui, porque a pontuação é a mesma, não muda nada. E eu volto mostrando pra vocês o trabalho pronto. Aqui está, pessoal, o trabalho terminado. Eu disse pra vocês que seis rolos de ane seria o suficiente, tá? Mas não foram, não. Eu precisei, na verdade... Deixa eu pôr de assim pra ficar mais fácil. Eu precisei, na verdade, de seis rolos e meio de ane, tá? Seis não deram. Ele ficou de uma ponta... Ele muda de cor, tá, pessoal? Porque aqui tá um tempinho de chuva, também tem a claridade, e o celular, ele sempre muda um pouco a cor. Mas ele ficou daquela ponta até a outra ponta. Ele ficou com um total de dois metros e trinta e cinco, e um metro de largura, aproximadamente, tá? Então, eu usei seis rolos e meio de ane com agulha e setenta e cinco. Se vocês usarem agulha 2.0, com certeza vão usar um pouco mais de linha e ele vai ficar um pouco maior. Esse aqui, ele vai pra Rondônia, pra casa de uma cliente amiga. Eu tenho mais dois pra fazer pra ela. Inclusive, o próximo que eu vou fazer, eu vou fazer vídeo também, tá? Porque é uma encomenda, eu vou fazer vídeo pra vocês. Então, aqui está, ó, todos os detalhes do trabalho. Um trabalho muito bonito, grande. Pra uma mesa bem grande. Na minha mesa, ele ficou uma toalha, tá? Porque a minha mesa tem um metro e sessenta. E ele ficou uma toalha na minha mesa. Uma toalha de mesa, na verdade. Então, aqui está o trabalho pronto. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo trabalho, pessoal. Quem puder, se inscreva no canal. Deixa um joinha, tá? Que é sempre importante. Sempre ajuda a gente. E até o próximo trabalho, se Deus quiser. Obrigado até aqui. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.